Bom dia! Hoje é quarta-feira. É quarta-feira? Hoje é quarta-feira, dia 23. E, nossa, que pena que tá nublado, meio com cara de chuva, assim. Tinha tanta coisa que eu queria fazer hoje, mas as coisas que eu quero fazer, não dava pra fazer com o tempo nublado. Queria limpar o banheiro, limpar bem o banheiro, só que limpar o banheiro, assim, com o tempo úmido, o banheiro não seca nunca, e aqui eles usam muito, né? Aí fica uma nojinha. Queria limpar o sofá também, que só dá pra fazer com sol, porque o sofá precisa secar. Então eu vou pular pra limpar a janela, tirar o pó. Agora eu vou tomar o meu café, fazer o meu devocional e começar o meu dia. Um 10h30, 10h30, não, 10h20. Eu fui a última a levantar hoje, todo mundo tá acordado já e eu tô aqui. Porque eu dormi meio mal essa noite, fiquei acordando toda hora, ainda tô com sono. Tô aqui limpando o meu celular, que alguém andou pegando o meu celular, que as mãos tudo sujas, meu celular tava tudo melado. Aí tô aqui limpando, tem que colocar pra carregar também. Vou lá limpar o banheiro, que eu não gosto muito de deixar coisa pra fazer. Não tá chovendo, nem nada? Eu acho que não vai chover hoje. Espero que o tempo não esteja tão úmido quanto parece. Passar pano, já coloquei água sanitária, joguei água sanitária em tudo. Agora eu vou passar o sif, passar o sif no box e aqui na bancada. Já joguei água sanitária no vaso e em tudo aqui. Agora eu vou esfregar. Tchau, tchau. Olá, gente. Eu não tenho medo. Não, eu não com medo. Eu vou subir essas cartinhas pra eu ver pra mim como eu tenho medo. Então, gente, contrariando todas as previsões do tempo, eu vou lavar o sofá, vou limpar o sofá com as misturinhas. Acho que não tem problema, vai demorar um pouco pra... Ai, Gabriel, agora não dá. Vai demorar um pouco pra secar, mas não tem problema porque ninguém vai sentar ali por enquanto, por agora. Eu acho que não, né? Então, eu vou colocar aqui a misturinha que eu vi no YouTube. Vou colocar aqui 200ml de vinagre. Tem que colocar numa jarra que tenha bastante espaço porque esse negócio vai crescer, vai aumentar. Um pouquinho de amaciante. Vou colocar 200ml de tira mancha. E o que mais, gente? 200ml de álcool. Mas é uma mistureba. É uma mistureba aqui que, olha, agora é duas colheres de bicarbonato de sódio. Acho que deve ter umas duas colheres aqui. Agora vai começar a crescer, pra ver. Misturar. Eu não penso que tá crescendo. Tá, tá aumentando de volume. Você vai jogar no sofá? Aí eu vou jogar no sofá. Não, não tem que chocar no sofá. Não pode chocar no sofá. Pura a espuma. Agora eu vou pôr aqui dentro. Nossa, que levinho. É só espuma. Agora eu vou lá espirrar no sofá, esfregar e depois limpar com o paninho. Ó, ele tá assim. Tá bem manchado. Agora vamos ver se vai sair tudo. Cadê ele? Cadê ele? Tá saindo. Não tá saindo, porque a espuma. Tá saindo só na frente da câmera. Não sai do meu equipador. Pra fazer o meu equipador. Tá saindo. Oi, menino. Foi pela... Foi pela... Olha, gente, como ficou. Não ficou 100%. Não ficou 100%. Tem muita coisa que eu acho que é mancha mesmo, assim. Sabe de sentar com calça preta, de sentar com calça jeans, principalmente calça jeans. Sentar e ficar escuro, assim, né? A cor da roupa passar pro sofá. A última vez que eu compro o sofá dessa cor, nunca mais compro. Agora é só, tipo, cinza, escuro, toda escura. Não dá pra ter cor clara de sofá. Principalmente desse tecido aqui, que ele transfere muito, né? A cor. Então... Ai, gente. Acho que eu vou ter que mandar estofar esse sofá. Eu vou pegar todas as coisas aqui de amostras, porque eu e o Dan, a gente vai sentar e vai definir agora isso aqui, pra poder mandar pro cara, né? Pra poder mandar pro merceneiro lá, pra ele começar a fazer o projeto já. Arrumou o quarto? É, limpou o chão. Tinha um monte de algurte no chão, ela pegou um pano e limpou. Agora junta aquele pano dali, né, filha? E coloca pra lavar? É. Só a cama que tu não arrumou, né? Vamos lá fazer a tarefa agora. Bom, tomaram um cafezinho com o sonho. A Rafaela foi lá buscar um sonho pra gente, né? Comer. E eu tô aqui comendo. Tá comendo sonho, né? A Rafaela foi muito adulta hoje. Ela foi na lotérica, depois ela foi na padaria, aí depois ela foi procurar um caderno pra ela, mas não achou. Não, eu tinha. Parabéns. Meu, é muito caro o caderno aqui no bairro, tipo, eu lembro que um caderno de 10 matérias, eu comprei R$17,00 pra comprar o caderno que eu queria. Lá na Casa Sofia, né? Pra quem mora aqui de rio, ele sabe. Então, daí eu fui hoje pra procurar um caderno, né? Pra mim, isso dá. E aí, tipo, R$23,00 o caderno de 10 matérias. É que aqui perto é muito caro as coisas, muito caro. Tipo, no centro, tu compra a mesma coisa, o mesmo produto, por muito menos. Assim, às vezes por uns R$10,00 mais barato. É, assim, né? Que a gente é mão de vaca, mas também a gente não é bobo, né? De pagar uma coisa, tipo, muito mais do que ela normalmente vale, então... Mas bem, será que agora com a inflação as coisas não aumentaram também? Lá, os cadernos. A gente tinha que ir pra ver, né? Compra pela internet. Mais fácil comprar pela internet. Tchau, 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 tchau. Olha o Yoshi do Gabriel. Muito bonito, né, Gabriel? Esse aqui tem o ovo cheiro, mas não fica muito que ele vê. É. O Gabriel tá arrasando nos Yoshis. Agora come teu ovinho. A Helena não quis ovo, né, Helena? Tu não quer ovo, Helena? Ela comeu quatro... Ela comeu quatro sonhos. Quatro sonhos agora, pô. Agora tá na hora de jantar. Não quer comer ovo. Tomei banho, lavei o cabelo. E agora é sete horas, então eu já vou editar esse vídeo. Editar esse vídeo, deixar tudo pronto pra amanhã. E daqui a pouco eu quero descansar. Então eu me sento tão cansada. Quase todo dia. Não sei se também termina um dia, assim, mal termina um dia. Já começa a sentir um cansaço. É normal, né? É natural, eu acho. Chegar assim no fim do dia e a gente se sentir cansada, né? Guarda-chuva da Ladybug deles, que quase nunca usaram, né? Porque foram tão pouco pra escola esse ano que usaram tão pouco esse guarda-chuva. Que dó, né? Mas fazer o quê, né? São coisas da vida. Delícia, né? Ih, não comeu, tá bom? Gente, então é isso. Enquanto as crianças jantam ali, o omelete deles, eu vou lá em cima pra editar esse vídeo. Porque o Dan já saiu do trabalho. Já saiu do trabalho como se fosse muito longe, né? Semana que vem ele vai voltar. Vai terminar o home office. Na verdade já terminou. Só que eles estão voltando gradual. Foi uma turma, não tá voltando todo mundo ao mesmo tempo. É tipo, voltar quatro, depois vai quatro pra casa, daí vai mais quatro trabalhar. E assim tá. Então aí semana que vem eu dan volta pro trabalho. Só o sofá! Acabou o home office daí. Gente, ainda não secou o sofá. Não, o sofá ainda não secou, filho. Vai demorar um pouco. Vai ser tão pretento. Só amanhã, que amanhã vai dar sol, daí amanhã vai secar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caiu o chinelo do meu pé. E até amanhã. Beijo, tchau. Tchau, tudo bem. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vocês voltaram com o fechito da mãe? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON